Vai começar aqui o treinozão aqui ó, treinozão Ontem o gol da vitória saiu pelos pés do xerife que deu um cruzamento e o Diba fez o gol Aqui na Arena Palmeiras, nunca mais não tinha vencido aqui Tava com uns diazinhos, mas o xerife foi lá, o zagueirão, pegou a bola e disse Deixa que é minha! E lançou e fez o gol O xerife aí é o cara O chutão foi bom, foi o chutão que ele deu Ele deu o cruzamento, foi na cabeça do Diba, mano Aí Diba neles Chiquinho, um dos maiores laterais aí, moto-taxista Olha aí ó, o homem é moral, vem pegar a tua brusa, Chiquinho Esse cara é diferenciado, Chiquinho moto-taxi, cuida Ao vivo, olha o goleirão, bate de novo pro goleiro Bate de novo pro goleiro aí, ó Rapaz, cai em buscar é toda mesmo, mano Esse cara é diferenciado, olha aí, olha a batida desse daí agora Olha aí ó, vai buscar Sarrento Vai começar o treino, cinquentão, quarentão, na Arena Palmeiras, Itapipoca, Ceará Bota quente Olha aí ó, Sarrento Curi, ó Ei Sarrento, ainda não é pra te buscar não Parra, esse goleiro é bom Esse goleiro é bom, esse cara é profissional mesmo, esse goleiro Olha o mudinho aí no gol também, o mudinho Rapaz, até pra goleiro o mudinho é bom Olha aí ó, entende, entende, entende Segura essa daí mudinho Olha aí mudinho, olha aí Bate, bateu, autorizado Olha aí, ó mudinho, voa nela mudinho Olha aí Se garante mudinho, se garante Tamo junto aqui na Arena Palmeiras, vai começar já o treino Quarentão, cinquentão aqui na Arena Cruzeiro, Itapipoca, Ceará, ao vivo pra todo o Brasil Teca, teca, aí ó, garrinho isso aí Eita pavai, quem sabe sabe Olha aí, ó Quem que faz isso daí, a matada dessa daí Quem é Quem sabe sabe, aí é garrinho, churrei do feijão Olha aí, olha o pedeirão aí, ó Olha o pedeirão aí, ó Aí é o representante da serra, macho Aí é o representante da serra Só come rapadura com banana Por isso que ele joga bola muito Só come rapadura com banana Olha aí Olha aí Tira, mudinho Olha o representante da serra aí Representante da serra Vai bater Olha aí o representante da serra, papai Bate representante da serra, olha aí, ó Segura, mudinho Segura, mudinho Que eu quero ver, mudinho Aí, como é, aí Serra, gente, guri, aí Serra, gente, guri Já tá aparecendo Serra, gente, guri Tamo junto e misturado Na Arena Palmeira Itapipoca, Ceará Vai começar aqui Vai começar o racha Cinquentão com quarentão Cinquentão com quarentão Ela vai em cima Ela vai em cima Pega aí Ela vai em cima Ela Autoriza Vai autorizar aqui O racha Quarentão com cinquentão Oferecimento clínico Doutor João Atacadão da fruta Uro Confecções De Gorifo, quilão 1, quilão 2 Organização Jovani, Jordani Gerente, Tostão Tamo junto e misturado Ao vivo aqui Diretamente aqui É o dinheiro da bola É o dinheiro do campo da bola Hoje e amanhã Quem machucou, né? Quem não tá lembrando Dois reais Dois real, é Aí o pessoal Que não é do cinquentão Além do Cruzeiro Que vem só treinar Dez reais Chegando junto Por dez reais Já dá certo É, é Que é parar pro campo Já sabe dar pro palco E os caras que E nós que é do time Inclusão Do cinquentão Dos quinte Querem ser pro campo E dez pra cola Amanhã tem treino de novo Amanhã Amanhã tem aqui De novo, amanhã É segunda e terça Amanhã tem de novo Treino Amanhã tem de novo Papai Tamo junto E misturado ao vivo Aí, ó Show Boa tarde a todos